Fala galera, eu sou o Ronaldo e hoje eu vou fazer mais um vídeo de Brawl Stars E hoje eu só vou abrir duas caixas só pra ver se vem Brawler, ok? E se você não viu o último vídeo que eu consegui o El Primo, você tem que ver, véi Foi muita cagada Vai no meu canal e veja, só veja, só veja É muito bom, assista até o final pra você ver que eu ganhei o El Primo mesmo Então vamos fazer o mesmo esquema que eu fiz quando eu tava com o Diógenes Eu vou abrir uma caixa e depois a outra Vou abrir a pequena e depois a grande No caso a azul e depois a roxa Então vamos lá A pequenininha primeiro Vamos lá Moeda, ok Vezes 20 Ponto de poder pra Shelly Mais 6, né 44 de 130 E ponto de poder pra El Primo, olha Pronto Essa foi até bom Porque eu consegui dinheiro Porque eu preciso melhorar o meu Barley E agora a caixa grande Vai ser muito bom Tomara que seja algo muito bom, né Vai Ok, mais moeda Podem poder pro Scott Mais 13 Opa Pra Shelly Mais 14 Agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus E galera Deixa o like Se você gostou desse vídeo Foi muita cagada Foi muita cagada Foi muita cagada Foi muita cagada E esse foi o vídeo Até mais Até o próximo vídeo Uau Uau Tchau 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 Tchau